Você tem noção do que os australianos pensaram sobre o resultado final da Copa do Mundo de 2014? Namaste, b****, você tá bem, você tá legal, eu quero saber. E ó, a Copa acabou! Alemanha, parabéns, vocês ganharam. E a gente irá se fud... E eu nem quero mais falar sobre isso, tá? Não vou falar sobre esse resultado final do campeão. Vou comentar contigo um pouquinho do que as pessoas falaram aqui na Austrália sobre a Copa do Mundo. Já disse num vídeo anterior, este vídeo aqui, que australiano nem liga muito pra futebol. Quer dizer, liga pro futebol deles, não pro soccer, que é o que a gente conhece como futebol. Mas, depois da lavada que o Brasil levou contra a Alemanha, Parece que todo mundo aqui ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre futebol, soccer. Mas não sobre futebol, soccer mesmo. Eles ficaram mais interessados em saber sobre o futebol do Brasil. E gente, a impressão que eles têm aqui da gente é péssima. Eles sinceramente acham que nós somos um péssimo time de futebol. Pelo menos é o que eu percebo. Ó, desconsidera esse piu, 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 piu. Porque hoje a minha passarinha, ela tá atacada. Acho que ela não gostou nada de ver o Brasil ficando em quarto lugar, né? Só pode ser. Mas abafa. Enfim, infelizmente o saldo dessa Copa foi muito negativo pra gente do ponto de vista de um time. De uma seleção de futebol. Porque hoje nós somos conhecidos como um time que não é muito bom. Um time bem ruim mesmo. E ó, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O importante é falar sobre o resultado final da Copa. Pelo menos o que as pessoas falam é que brasileiro deu um show. Que nós somos um povo que sabe receber. Um povo mais do que caloroso. E vamos falar a verdade, isso a gente já tá cansado de saber, né? A gente sabia que apesar de todos os problemas que o Brasil continua enfrentando, nós receberemos muito bem todas as pessoas do mundo inteiro. Por que nós somos brasileiros? E aí foi muito engraçado. Num dos meus vídeos eu falei que a gente tem que continuar falando que eu sou brasileiro com muito orgulho. Com muito orgulho? Não. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E uma pessoa me escreveu de volta. Não. Eu sou brasileiro sem orgulho, com muito amor. Faz sentido, né? Por causa dos problemas que a gente passa, né? Mas enfim. Shhh! De novo! Hoje tá tacada. Então tá, ó. Já tomei o meu remedinho, mas parece que eu ainda tô meio dislexo. E vamos falar então sobre as coisas. Eu anotei tudo aqui no celular pra eu não me perder, tá? Primeira coça. Brasil perdeu pra Holanda e virou piada internacional. Eu já tô vendo que o mundo inteiro tá falando barbaridades da gente e aqui na Austrália não foi muito diferente não, tá? Pois é. Vou te falar algumas cocitas que eu li, tá bom? Felipão transforma uma seleção gloriosa em piada. Ixi! Aqui tá falando uma coisa bem interessante. Um jornalista alemão tava cobrindo a coletiva de imprensa do técnico da Argentina e aí ele perdeu os 20 minutos do jogo entre Brasil e Holanda. E aí quando ele saiu da coletiva e foi perguntar qual era o placar daqueles 20 minutos, já tava 2x0 pra Holanda. Dá pra acreditar? E aí claro que ele falou, dois já? E aí claro que a risada começou aí tudo quanto é lugar. Isso aí é só pra você ter uma ideia de um tipo de piada que a gente tá ouvindo de tudo quanto é lado, tá bom? Aqui fala que em apenas dois jogos, sob a chancela da CBF, o nosso técnico Felipão conseguiu realmente transformar a nossa seleção em gozação em tudo quanto é lugar. Aqui ó, falando sobre a Austrália. Tem um australiano bem famoso aqui, o nome dele é Tim Carril. Ele postou no seu YouTube com cara de sono a seguinte frase, abre aspas, difícil de assistir esse jogo, sinto pelos fãs brasileiros, fecha aspas. Até o jogador australiano tá fazendo esse tipo de coisa contra a gente. Ou seja, até aqui na Austrália, nossa seleção é motivo de chacota, né? Mas depois de um tempo, as piadas começam até a perder a graça, porque já é tão notório o quanto esse time é ruim, o quanto esse time é fracassado, que qualquer tipo de brincadeira agora começa a ser de péssimo tom. Se fosse assim, só uma má sorte, até daria pra entender, mas isso não é uma má sorte, isso é incompetência mesmo. E aqui eu tava lendo outra coisa, sobre o jogador Hulk, que dizia ser muito novo e que foi uma experiência boa disputar a Copa no seu país. E quem sabe vai voltar a ser campeão com a seleção brasileira. Hello? O quê? Melhor não. Ó, muda esse time todo, pelo amor de Deus. Eles até podem ser bons jogadores, mas como equipe, como um todo, tá mais do que provado. São péssimos, são fracassados, são derrotados. Essa é uma equipe que não funciona. Não adianta. Não dá pra gente pensar que um time de futebol é apenas um jogador. Porque se tudo for agora culpa do Neymar, a gente não ganhou porque o Neymar não estava jogando. Então pra que termos outros 10 jogadores em campo? Pra quê? Esse time é uma bosta. Não tem jeito. E olha que eu não entendo muito de futebol não. Mas eu não preciso ser um grande entendedor pra saber que o time é fracassado sim. Fracassado, derrotado. E vamos falar a verdade? Vou abrir aqui um outro parênteses. Você brasileiro que chorou, que se perdiou, que ficou tão mal com a derrota da nossa seleção brasileira, quarto lugar, claro que eu também fiquei triste. Fiquei bastante. Mas vamos ser bem racionais, vamos parar pra pensar a realidade da vida? O que mudou na sua vida o fato do Brasil ter ganho ou não a Copa do Mundo? O quê? Sua conta bancária aumentou o saldo? Ou você continua ainda com aquele saldo vermelho com um monte de conta pra pagar e não sabe nem como fazer? E agora vamos parar pra pensar o que aconteceu com todos esses jogadores? Não sei todos, mas a grande maioria assinou novos contratos, até antes mesmo dessa Copa do Mundo, por serem estrelas e estão ganhando milhões por mês. Então, pra eles, pouco importa se perdeu ou não. Eles continuam com um puxo cheio de dinheiro. É, o bolso tá abarrotado de tantos milhões de dólares e você aí chorando pra um time que não tá nem aí pra você. Claro que pra eles seria muito bom ter ganho essa Copa do Mundo, afinal de contas seriam conhecidos como campeões e não como fracassados. Mas parece que no mundo do futebol isso não importa muito, né? Porque mesmo sendo fracassados, mesmo provando que são um bando de porcaria em campo, estão ganhando uma fortuna sim. Olha, você me desculpa, eu sinceramente não quero ofender o time. Não tem nem porquê, mas eu posso falar a verdade sim, porque a impressão que me dá e a impressão pra grande maioria é que é um bando de porcaria não fazendo nada pra suar a camisa pra fazer com que o time ganhe. Porque perder de 7x1 pra Alemanha e depois de 3x0 pra Holanda é a maior prova de fracasso, é a maior falta de compromisso, de entendimento, é a maior prova de que ali não tem jogo de bola não. Ali tem um bando de gente perdida, fracassada e que por acaso tem um pouquinho de sorte jogando com outros jogadores por ali na Europa e em outras coisas do mundo que não são tão boas assim. Então, para de chorar, para de torcer tanto assim pro Brasil no futebol, porque já tá mais do que provado que dali não sai nada. Quer dizer, de repente fica aí um grande aprendizado pra próxima Copa do Mundo, porque tá na hora sim dessa seleção brasileira pensar em reestruturar e pensar em novas táticas pra se transformar no time que já era conhecido no passado, time de campeão. Porque no jogo sempre é assim, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Mas perder é uma coisa. Agora, o que o Brasil fez foi muito mais do que perder. O Brasil fez vergonha. Desculpa, parece um balde de água fria, mas você não tem ideia de como eu continuo sendo zoado aqui na Austrália. Não tem jeito. As pessoas continuam me ligando. Hoje o meu telefone não parou com as pessoas me perguntando como é que eu estava me sentindo sendo o quarto lugar na Copa do Mundo. E mais, zoando, perdendo desse jeito, né? E parece que o fato de ter perdido de 3x0 pra Holanda não marcou tanto quanto 7x1 contra a Alemanha. Isso sim é do de engolir, né? Mas azar deles, enfim, a minha vida não mudou nada mesmo. Ah, e outra coisa. O nosso goleiro, nem vou falar o nome dele, de toda a história brasileira, ele foi o cara que mais recebeu gols na Copa do Mundo. Ou seja, foi o cara que mais deixou vazar bola na rede. Parabéns de herói a você decide. Agora, já que eu estou aqui na onda do esporte, deixa eu falar uma coisa que não tem nada a ver com futebol, mas é um assunto que hoje todo mundo ficou falando aqui na Austrália sobre um nadador. O campeão olímpico Ian Thorpe é revelando uma entrevista pra televisão que é homossexual. Foi a mesma coisa que revelar nada aqui pra Austrália porque todo mundo já sabia disso. Por que eu estou te falando isso? Ah, você sempre quer saber alguma coisa da Austrália, né? Então, aliás, esse cara é brilhante, é um dos melhores do mundo. Claro que é, né? É campeão olímpico. Não aguentou a pressão de toda hora, gente, perguntando da sua sexualidade, coisa que não tem nada a ver, aliás. Mas, enfim, passou por muitos problemas de depressão e hoje ficou explicado por que tanta pressão e por que tanta depressão. não aguentou e resolveu falar pro mundo a sua realidade. Aliás, ponto pra ele. Hoje as pessoas aqui na Austrália gostam mais dele até do que antes porque além de ser um cara que enaltece a Austrália pro mundo todo, ainda se enaltece... Ixi! Ainda se enalteceu como pessoa, mostrando um ser verdadeiro e vivendo de forma muito mais livre e muito mais feliz. Quem sabe agora ele vai ganhar até muito mais medalhas, não é? Bom, então é isso. Isso só foi uma coisinha pequenininha pra colocar aqui no meio só pra você que sempre me pergunta coisas sobre a Austrália, tá? Bom, então eu vou parar por aqui desejando pra você que você seja muito feliz e não deixe se abater pelo fato do Brasil ter perdido de forma tão vergonhosa essa Copa porque no fundo a sua vida realmente não vai mudar nada em relação a isso. Para pra pensar que a gente tá com estádios bonitos aí pra administrar alguns elefantes brancos aí no meio do nada mas de qualquer jeito que a gente mostrou é que nós somos uma nação maravilhosa nós somos um povo mais do que caloroso e receptivo e que nós somos brasileiros sim um povo lindo, um povo bonito, um povo festeiro e um povo que sabe dar o melhor que tem que é amor, que é fraternidade que é esse monte de coisa boa que você sabe. Tem o lado ruim também mas pelo menos a gente conseguiu mostrar pro mundo que nós somos tudo de bom. Brasileiro, você merece só o que há de melhor porque você é guerreiro e você sabe disso. Em seleção brasileira, você merece a maior vaia de todos porque vocês são um monte de incompetentes. Valeu o que eu achava, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo e por enquanto, namastê, b**** e ó, seleção brasileira, pfff, pra vocês vá pros quintos de inverno porque vocês não estão com nada. Namastê de novo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho